Bom dia, quarto ano! Muito bem-vindos, sejam todos bem-vindos a mais uma English Class. Hoje é o dia de quarta-feira, 12 horas de manhã. Para Henrique. Vamos lá. Nossa aula de hoje, nós estaremos revisando algumas atividades, a Lesson 1 e a Lesson 2, na qual estudamos na Lesson 1, dias da semana em inglês, matérias escolares em inglês, school subjects e day of week. Também estudamos na Lesson 2, horas, clock, what time is it? E estudamos também como respondemos quando a gente vai indicar um meio de transporte, quando a gente utiliza para ir à escola ou qualquer lugar na cidade. Então, nós vamos fazer com atenção aí. Richard, só um minuto, Richard, deixa o seu colega voltar. Vai. Lembrando aí que quem está fazendo atividade em casa, precisa mandar as fotos pelo direct, o prof. underline Tatiane Souza. Não se esqueçam, tá bom? De enviar as fotos para este direct. Nós estamos na Unity 2, com o título City and Count Live. Então, vamos rever aí a nossa atividade, o nosso inglês. Radio in English, nossa revisão de inglês, da Lesson 1 e a Lesson 2. Com atividade no caderno. Então, vocês já sabem. Precisam dar pausa no vídeo para poder assistir e escrever essa atividade. Espere, Henrico. Henrico, deixe seu colega voltar. Deixe o Richard voltar. Então, escreve aí o cabeçalho em inglês. Tudo direitinho. Não esquece de colocar o seu nome em student. A primeira pergunta é traduzir o seu nome em inglês. Traduz o diálogo a seguir. Faça uso do dicionário para traduzir essa questão. Peter, hoje é dia de hoje. Nós temos aula de matéria hoje. Aine responde. Quando é a aula de português? Peter diz, é amanhã. E aine conclui, ok, thank you. Então, vocês irão escrever a tradução desse diálogo. Coloquem aí as falas, os espaços de cada personagem do diálogo para colocar a tradução em português. O second question, complexe the sentence with day of the week in English. Complete as frases com os dias da semana em inglês. Vocês irão completar aí de acordo com os dias que vocês têm essas disciplinas. Então, a Manuela e o Henrique, que estão prestando bastante atenção. Vocês vão... Eu acho que eu vou pedir para a Manuela e o Henrique virem aqui explicar, né, Manu? Aos colegas, como é a questão? Deixa eu terminar de gravar aqui para você me contar direitinho. Então, nesse segundo quesito, vocês irão responder com os dias da semana, de acordo com a disciplina que você tem. Então, the geography class is on. Quando é a aula de geografia? Vocês vão colocar a resposta em inglês. Letter B, the history class is on. Responde o dia da aula de história em inglês. Letter C, the science class is on. Quando é a aula de ciência? Responde em inglês. Letra D, the English class is on. E coloca aí a resposta em inglês. Já o terceiro quesito, temos assim. Draw the clock's hands according to the indicate time. Desenhe os ponteiros dos relógios de acordo com as horas indicadas. Temos os relógios, vocês vão desenhar os relógios. No primeiro relógio, temos o It's 6 o'clock. Vocês têm que desenhar o ponteiro indicando a hora 6 o'clock. No segundo relógio, It's 7.30. It's 7.30. No terceiro relógio, It's 2.30. It's 2.30. E no último relógio, It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. O quarto quesito para encerrar, temos assim. Entra, responda. Letter A, how do you go to school? How do you go to school? Letter B, what time do you have lunch? What time do you have lunch? Letter C, what time do you play with your friends? What time do you play with your friends? E assim vocês encerram essa atividade. Lembrando que essas questões precisam ser respondidas em inglês, ok? Outro detalhe muito importante. Não se esqueçam de enviar as fotos das atividades para o meu direct, tá bom? O prof. underline Tatiana Souza. Bye, bye, gente. Partonho, vamos dar goodbye. 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 Goodbye e até a próxima aula.